Os primeiros cuidados que o criador deve ter com o bezerro assim que ele nasce são essenciais para a saúde e o bem-estar animal. Você confere algumas orientações de como manter o rebanho intacto no quadro Dica Rural. Assista! Estamos aqui de novo direto da Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, para falar de mais uma Dica Rural. Hoje nós vamos começar com os pequenos cuidados com os bezerros. O bezerrinho, quando nasce, tem uma porta de entrada aberta, que é o umbigo. Isso propicia a colonização de bactérias, que pode levar a uma infecção umbilical e até mesmo a uma peritonite, que vai culminar com a morte do bezerro. Para prevenir isso, a gente faz a cura do umbigo, ou seja, a gente promove uma amarradura, uma ligadura do umbigo, mais ou menos a dois centímetros da base da barriga, e a partir daí corta-se o excesso de umbigo e de linha, e faz uma limpeza com iodo, iodo a 5% ou 10%. Isso faz com que haja um ressecamento da pele do umbigo, esse umbigo vai ficar bem sequinho, qualquer tipo de bactéria que estiver envolvida ali vai ser eliminada, e o animal vai ter, assim, prevenido uma infecção umbilical, uma peritonite ou algo do tipo. Um outro grande cuidado que tem que ser tomado logo nas primeiras horas do nascimento é a ingestão do colostro. Ou seja, o colostro é o primeiro leite que a vaca produz, e ele é riquíssimo em imunoglobulinas que vão fazer com que o bezerro tenha uma espécie de vacina natural contra as principais doenças. Esse colostro também tem a função de promover a liberação do mecônio. E o que é o mecônio? O mecônio são as primeiras fezes do bezerro. O colostro tem o poder de promover essa liberação e evitar que haja uma obstrução intestinal. Bizerros que não mamam o colostro nas primeiras horas normalmente têm a retenção do mecônio, e alguns deles vêm até a óbito por causa disso. Bom, a terceira medida que tem que ser tomada ainda nos primeiros dias de vida é a queima do chifre. Ela pode ser pós-tergada, mas quanto maior tiver o botão do chifre, mais trabalho vai dar, mais o animal vai sofrer e mais difícil vai ser o procedimento e a cicatrização. Então a gente aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, a gente opta por fazer ainda na primeira semana de vida, na primeira ou na segunda semana. A gente faz um pequeno corte dos pelos ao redor do botão do chifre, a partir daí põe para aquecer o ferro de mochar, quando esse ferro está bem quente, a gente vem e procede à cauterização do botão do chifre. O botão do chifre é como uma unha, é um tecido que vai aos poucos se consolidando e vai crescendo e que se não for queimado ainda novinho, esse animal vai ter um chifre e a socialização dele dentro do rebanho vai ser difícil.